Olá, pessoal! Do, does e did. O do não é só do, ele vai ter dois desdobramentos, tá? Então, funciona assim, galera. O do, ele pode ser does e ele pode ser did. Visível aí, galera? Do, pode ser does ou pode ser did. Quando a gente fala das pessoas em inglês, a gente tem... I, you, he, she, it, we, you e they. Isso aqui, galera, a gente usa para o presente, tá? Então, o do, ele vai ser usado para I, you, we, you e they. E o does, ele é usado para trabalhar com he, she e it. Então, a mesma regrinha que eu apliquei ali, eu vou aplicar para he, she e it usando o does. Bom, o did, ele é passado. Ele fica bem mais fácil de trabalhar do que no presente. Porque no presente, você tem que se preocupar em gravar o fato de que he, she e it, eles precisam do does. Não pode usar o do, tá? Agora, o did, opa, esse aqui a coisa muda. O did, ele é bem mais fácil porque você vai usar o did. Olha para quais pessoas você vai usar o did. Só para I, you, he, she, it, we, you e they. Então, olha que legal. No presente, a gente dividiu. Do I, do you, does he, does she, does it? Do we, do you e do they? No passado, a coisa fica bem mais fácil, galera. Did I, did you, did he, did she, did it, did we, did you, did they? O did é para todo mundo no passado. Todo mundo. Cara, passado, did, acabou.